Olha, a câmera de segurança faragou a ação de arrombadores aqui em um dos bairros de Maringá. Eles entraram pra roubar. Não tinha ninguém lá, só que alguma coisa deve ter assustado eles e eles vazaram. Mas a imagem já está com a polícia e você vai ver a imagem na televisão. Coloca a reportagem no ar. As imagens das câmeras de vigilância da residência que fica no conjunto Borba Gato em Maringá mostram a ação dos dois suspeitos invadindo o quintal dessa residência. Repare que eles estão com uma espécie de ferramenta nas mãos, provavelmente uma chave de fenda. Essa ferramenta seria usada depois na tentativa de arrombar a porta dos fundos dessa casa. Já era madrugada quando houve essa tentativa. Assim que eles percebem que há um monitoramento com as câmeras, eles pegam uma peça de roupa e tentam esconder a imagem, tapando ali a abrangência, a visão dessa câmera. Só que antes disso as imagens já ficaram gravadas. Eles não conseguiram levar nada. Essas imagens que nós acabamos de ver já estão também aqui com a polícia civil de Maringá que pretende localizar os dois suspeitos. Apesar de não terem conseguido invadir a residência, acabaram deixando ali, de certa forma, um prejuízo para o morador. E claro, ele também ficou preocupado com a ação desses dois criminosos. O Cícero está aqui na delegacia, inclusive, para registrar esse boletim de ocorrências. Ali no caso, Cícero, eles acabaram apenas tentando arrombar a porta da sua casa. É, eles pularam o muro pelo lado do vizinho, né? E foi até o fundo onde eu troco minhas roupas, que eu faço manutenção em empresas, né? E pegou o uniforme, tampou a câmera, mas já estava gravado, né? Aí, com uma chave de fenda, tentou arrombar a porta que tranca é boa, né? Ali é reforçado. Aí, não conseguindo nada, se invadiram do local. Mas deixando um prejuízo aí, uma dor de cabeça enorme, né? No momento dessa ação, vocês estavam em casa, você e a família? Sim, estava eu e minha irmã, que é especial, né? Para tomar remédio descontrolado, a gente estava dormindo no momento. Então, eles pisaram macio, porque se eles pisassem um pouquinho, que fizesse barulho, a gente tinha acordado e resolvido a situação, né? Você só percebeu no outro dia, então? É, a hora que foi abrir a porta, no período da manhã, o miolo girou livre. Aí, até eu, para tirar a porta, ficou meio complicado, porque ali é reforçado, né? Então, eles deram com o burro d'água. Eles queriam, na verdade, entrar na sua casa para levar o que estivesse pela frente, certo? É, eu não sei o que eles queriam levar, acho que deveria, porque ali não tem dinheiro, não tem joias. A gente fica um pouquinho insatisfeito, né? Uma ação ousada ali. É, ousada. Eu acho que seria melhor agora, que o vídeo está circulando na TV, eles arrumar um trabalho e trabalhar honesto. Vai ser bem melhor para os dois, entendeu? De agora para frente. Fazer um curso técnico aí, igual eu tenho formação técnica, né? E procurar trabalhar, produzir para um país melhor. E para a condição financeira deles também. Não é justo, né? Você trabalha, luta e alguém entrar lá e levar de mão beijada. É, desde roça. E está fazendo 54 anos que eu trabalho, pago os impostos todos em dia, né? Por isso que a gente fica até sem dinheiro, porque paga todos os impostos em dia, né? Aí o camarada aí está folgado aí, dando um rolezinho ali, invade a propriedade dos outros aí. Não é certo, não. Torcer para a polícia achar eles. Ah, eu estou torcendo, hein? Tá aí.